Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço o processo de estar moendo cana aqui na roça. Eu uso uma jarra, uma peneirinha pro caldo já sair pronto. Aí eu pego a cana, eu raspo ela pra tirar a sujeira. Aí depois eu corto pedaços pequenos, porque senão fica ruim pra segurar. Eu faço isso com a cana toda que eu vou moer. Aí quando eu terminar de limpar toda a cana, aí eu vou lascar ela. Vou mostrar pra vocês. Aí depois de lascar, aí eu vou estar moendo. Sempre quando eu vou lascar, eu acabo entortando bastante, mas não tem problema não. Eu gosto de estar fazendo esse processo pra ficar mais leve na hora de moer, porque senão o gênio fica muito pesado. Pronto, já lasquei aqui toda a cana, agora eu vou moer. Bombeiro. Pronto. Pronto. Aí, depois que eu molho as duas partes, aí eu junto pra passar novamente, pra não desperdiçar o caldo aí. Fala pra mim de qual cidade você tá vendo esse vídeo, como que você faz aí na sua cidade, é assim também? Ou você tem o seu engenho elétrico aí, que não precisa fazer na mão mesmo? Deixa aí pra mim nos comentários. E agora já finalizei, olha. Vou tá pegando o limão pra colocar, que eu prefiro com limão. Minha mãe já tá pegando limão ali pra fazer uma saladinha pro almoço. Ó como é perto, tá vendo? Aqui já fica o engenho, do lado já fica o pé de limão, é só pegar. Aí eu vou pegar um aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você é novo por aqui, pra dar aquela força bacana pra gente. Cada inscrição é muito importante. Sempre vai ter vídeo novo pra vocês aqui, mostrando o dia a dia, coisas da roça, receita. Então não perca nada, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.